Olá, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. E por ser eclético, eu abordo vários assuntos. Eu sou cristão evangélico, hoje tenho 62 anos e sou viúvo. Estou sempre esclarecendo isso, para que haja um melhor entendimento. Eu não sei para quem o YouTube estará divulgando esse meu vídeo. O meu objetivo aqui é, através dos meus vídeos, trazer conhecimento, lazer para vocês, entretenimento, que eu faço passeios de bicicleta e outras coisas mais. E conhecimento, dentro daquilo que eu tenho autoridade para falar. E eu tenho falado muito sobre a questão do casamento, a luz da palavra de Deus, do relacionamento entre o marido e a mulher, família. Isso para mim é muito importante. No meu tempo de infância, havia uma aula chamada Educação Moral e Cívica. Moral e Cívica, que foi acabada pela esquerda comunista, que agora, na minha percepção, está dominando o nosso país, o Brasil. Mas, enfim. E nessa aula, eu aprendi a seguinte frase. A família é a célula mater da sociedade. Ou seja, é a célula mãe da sociedade. A sociedade está alicerçada em cima da família. Então, se isso é verdade, e eu creio que é verdade, eu tenho que saber o que é a família. E eu tenho que saber o que é a família. No mínimo, pelo menos, a luz da palavra de Deus. Porque existe a família à luz da palavra de Deus. E existe a família, não na luz para mim, mas nas trevas do que pensa o mundo. Aqui, por exemplo, no nosso país, o conceito de família não é mais homem, macho, mas mulher, fêmea. E com essa união, casamento, e o seu relacionamento sexual, nascem os filhos. Então, era homem mais mulher, filhos. Agora, essa definição está sendo mudada. Eles introduziram agora que é homem mais homem, não sei de onde vai vir os filhos. Mulher mais mulher, também não sei de onde virá os filhos. Aproveita, sei lá, mas enfim, não é do relacionamento do homem com a mulher, com a mulher que vai nascer filhos. Mas enfim, esse é o novo conceito. E como eu sou cristão, eu entendo que esse conceito, esse novo conceito, ele é algo maligno, incentivado por um ser, um anjo caído chamado Diabo Satanás. Tem vários, ele é chamado de vários nomes. E cabe a nós estarmos atentos. Eu creio também, no que a palavra de Deus diz, que quando o pecado entrou no mundo por meio de Adão, Deus disse que agora o homem era como um deles. Nós sabemos o bem e o mal. Então, nós sabemos o que é certo e o que é errado. E optamos entre seguir o que é certo e o que é errado. Como eu tenho falado muito sobre casamento, relacionamento sexual entre o marido e a mulher, namoro, todas essas coisas, tem aparecido muitos anúncios absurdos na minha percepção. Aqui nos meus vídeos, em outros vídeos, mostrando mulheres aparecendo e ensinando o relacionamento sexual, mudando, mudando na vida das mulheres e na vida dos homens. E eu fiquei até chocado, assim, eu falei, caramba, como é que pode, né? E eu, como cristão, como cristão, eu afirmo, né? Que esse relacionamento é o que o pastor Paulo disse, as más conversações corrompem os bons costumes. E que esses relacionamentos que o mundo está introduzindo na cabeça dos homens, na cabeça das mulheres, são depravados. São relacionamentos que, apesar de trazer, de fato, aquele prazer que eles divulgam, junto com a bagagem, aquela frasezinha do efeito colateral, trazem uma desgraça espiritual para a vida do casal. A mulher hoje, através desses vídeos, está sendo tratada como uma verdadeira piranha, né? Piranha. Está sendo tratada assim, você tem que ser na cama uma piranha. Não importa o que o homem vai fazer com você. E não importa o que a mulher vai fazer com você. O importante desse relacionamento sexual é o prazer. E ponto final. É isso que eles estão pregando. E eu estou aqui batalhando. Eu sei que esse meu vídeo, infelizmente, não é interesse das plataformas, né? Quanto mais perto do fim chegarmos, moralidade, o certo, a verdade, será menos divulgada pelas redes sociais. E nós temos agora no Brasil, né? Desde 2018, o crescente aumento do controle das redes sociais. Por que disto? Na minha percepção, está sendo pavimentado o caminho da manifestação do anticristo. E as redes sociais não poderiam permanecer livres como estavam até 2018. Então, com a eleição de Bolsonaro, né? Não que o personagem de Bolsonaro representou isso. Não que ele seja isso, mas ele representou a liberdade, né? O último ato de liberdade que tivemos até 2018. E algumas pessoas vão entrar aqui. Eu vou dizer, se você vai bloquear, vai dizer bobagem aqui a respeito de política de Bolsonaro, eu vou te bloquear. Já aviso de uma vez, para você não perder o seu tempo, tá? Eu sou diferente dos outros canais. Eu quero que as pessoas entrem e sejam edificadas pelos comentários. Se a pessoa vai postar uma bobagem aqui... Dependendo da bobagem, eu ainda deixo. Se não, eu removo. E se a pessoa insistir, eu bloqueio. Já aviso de uma vez, tá? Para não perder o seu tempo. Então, tem um vídeo aqui no meu canal, né? É chamado Eles Mentiram, né? Em 2018. Que justamente é um vídeo que mostra claramente que não se esperava de forma alguma, ninguém esperava que Bolsonaro fosse eleito. E o que se aprende com essa questão de 2018? A esquerda aprendeu. Que é necessário o controle das redes sociais. Só o que eles não sabem, eles não sabem mesmo, não. É que eles, na verdade, estão pensando que estão controlando as redes sociais para eles. A política, entendeu? Para o controle social. Na verdade, eles estão pavimentando o caminho do anticristo. Por quê? O anticristo, ele não poderá se manifestar ao mundo com as redes sociais estando do jeito que estavam até 2018. Então, o Brasil já está entrando nessa onda e eu creio que não tem mais volta mais não. Mas não tem mais volta. Mas enfim, o inimigo vai fazer de tudo para te impedir que você conheça a verdade sobre o casamento. Aí alguns vão... E o inimigo vai tentar botar a verdade relativa. É, o que é verdade para um não é verdade para outro. Não, nada disso. Eu tenho uma prima, por exemplo, que ela fala que ela não acredita na verdade absoluta. É um direito dela. Como é um direito meu dizer que não existe a verdade absoluta. Eu tenho convicção disso. E esse é o propósito dos meus vídeos. Tá ok? Então, eu tenho uma playlist chamada aqui Casamento. Casamento, tudo relacionado a casamento, que eu entendo que vai ser bom para a sua vida, está nessa playlist chamada Casamento. Aqui no canal meio retrô. Casamento. Vai aparecer. Vai estar aparecendo aqui em cima no card e vai aparecer depois na descrição desse vídeo e no meu comentário inicial. Casamento. Não sei quanto tempo de vida mais eu tenho. Aí hoje, aproveitar, e hoje segunda-feira, dia 7. Às 21 horas, eu sempre faço live todos os dias, de segunda a sexta. E eu estaria hoje falando sobre essa questão. Eu hoje estarei assumindo publicamente, vamos dizer assim, publicamente, que sou viúvo. Vocês vão entender quem participar da live. Bom, eu espero que você goste, que você aprenda com essa live que eu vou realizar hoje. E com o conteúdo que tem dentro dessa minha playlist chamada Casamento. Eu paro por aqui, tenho muito a dizer sobre isso. E para você homem, seja homem nos padrões bíblicos. Ainda que você seja ateu, eu acredito, eu acredito. Como eu disse, como conhecemos o bem e o mal, que existem ateus que são corretos. Ateus, homem e ateia, que são corretas também. E para você que é cristão, feche os seus ouvidos para as ideias sobre casamento do que o mundo está lhe soprando, dos seus ouvidos. Pare para pensar nisso e considere. Não sou o rei da cocada preta, não sou a última bolacha do pacote de biscoito. Mas eu sei que eu sou um dos poucos homens, dos poucos seres humanos aqui que utilizam a rede social para tentar edificar a sua vida. Paro por aqui, muito obrigado pela sua atenção e até a noite. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus